E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez estamos aqui porque galera a gente encontrou um alvo que tinha 8 milhões de cada T2 galera, isso mesmo 8 milhões de cada T2 não era 2x, não era 3x e também né, no total tinha 31 milhões de tropa ou seja, era aquele alvo que a gente suspeitava que seria muito, mas muito difícil de zerar porém ele facilitou muito, ele colocou o set de caça, foi dormir, ainda dormiu sem antissondagem né então facilitou bastante ali zerar o brother galera, nesse vídeo também eu não acreditei na porrada que a gente deu logo no início né assim, eu realmente não acreditei, eu até, o Yoda colou do lado, certo? da BRX colou do lado, testou a falange, o Mitsu também foi lá, aqui da guilda abriu o rally e bateu pra poder testar o quanto ia descer né eu chutei é que ia descer 1 milhão e pouco, isso foi durante a live né eu chutei assim, ah vai descer 1 milhão, ainda assim vai demorar bastante porque nessa brincadeira o cara tinha 8 milhões de cada T2 então assim, eu falei, ah vai demorar bastante, vai consumir muito recurso eu achava que não valeria a pena porém galera, na primeira porrada já baixou muito poder, certo? e paguei minha língua né, fazer o que, às vezes a gente erra e também, né, chegou mais gente da aliança pra poder zerar então ficou muito mais fácil, então esse aqui é o vídeo pra vocês muito bom, a história aqui é o seguinte nunca durma com 7 de caça mesmo você tendo a falange correta e se for dormir sem escudo, use o seu talento também que provavelmente esse cara não estava com talento de jeito nenhum ok galera? então, antes de começar o vídeo, não deixa de clicar no gostei não deixa de compartilhar e de se inscrever no canal porque isso é muito importante pro canal que eu sei um abraço e vamos pro vídeo galera, aviso rápido aqui, antes de começar o vídeo é que muita gente pergunta aonde eu faço as lives é aqui ó, só clicar no primeiro link da descrição, certo? você vai ser redirecionado para um outro site que tem a link lá da live, que é a Twitch tem também o canal do YouTube tem o Instagram, que a gente faz também ali algumas publicações e tem o nosso Discord só clicar no link e você vai ser direcionado para cada uma das plataformas outra novidade é que o botão de seja mesmo está ativado ali com uns distintivos novos e também com valores novos, né? só tinha um pacote ali de R$7,90 mas quem quiser, tem ali o pacote de R$2,99 tem o pacote de R$24,90 tem o pacote de R$99,00 e tem o de R$199,00, né? aqui é caro pra caralho mas assim, não ganha benefício nenhum, galera é só mesmo a questão de ajudar o canal a se manter não tem benefício nenhum, tem conteúdo exclusivo não tem nada apenas mesmo para poder ajudar o canal a se manter ativo quem está usando o iOS é só clicar também no link da descrição não precisa clicar no botão de seja mesmo porque eu acho que não tem, né? então é só clicar ali no link da descrição abaixou quanto de poder? abaixou 13 milhões de poder e no jornal aqui deu uma baixa de... rapaz, eu não lembro se estava 2 milhões e 250 ou 2 milhões e 375 mas de qualquer forma abaixou 1 milhão e meio, né? e ele tem 30 milhões de tropas cadê o safado? aqui, ó ele tem 31 milhões de tropas ou seja, falta 30 ainda para poder zerar mas se bater junto com a família é zero, velho se a família zerar aqui é bem rapidinho porque vai uma falange inteira já não leva como eu tenho um bonde aqui dá para mandar 100k, se não me engano se não, eu mando mando mais não, nome legal, né? uhum bora, e aí? rapaz, eu não botava fé que ia baixar um M tanto, não pra mim ia baixar... eu ainda falo que o máximo vai baixar um M lá por cada leva mas um M tanto ficou mais... mais interessante, né? é que sim, né? não é, rapaz? eu não ia ver não, velho só tem 8 M de cada D2 lá não, o problema é esse mas depois que zerar um M ali ele está sem talento com certeza, pô mas com certeza ele está sem talento ali e aí está com 7 de caça, irmão já foi ele tem 31 milhões de tropa tu pegou isso tudo sem líder, velho? não, não foi o Yoda, não foi o... foi o Arlord, pô o Mitsu e pegou um milhão e tanto sem líder e tem 8 M de cada D2, velho é, eu testei tudo é real e a falange é de cavalaria eu já mandei 100k e o pessoal está dividindo para 6 20k de tropa aí o vômito chegou lá eu mando 200 300k de tropa daqui a pouco ele aumenta o exército manda 300k de tropa e compra um B de minério é, exatamente chamar ele para isso não, eu estou pensando aqui que eu não tenho recurso para curar, velho 70k? já ajuda já ajuda bastante também não, ativa 50k não porque aí você bate pelo menos uns 3 agrupamentos é, você abre uns 3 agrupamentos pelo menos eu já vou lugar aqui não, pô terminar meu monstro aqui não, é o Yoda, pô olha lá, vai bater, ó qual que é a localização, B, fala pra mim? vou falar tu bateu de Yoda cadê a falange feia aqui, Yoda eu fiz, pô do Yoda fala, B, a localização a localização é 35, 809 ele está no mesmo reino, meu é que eu acho que ele está na map, né ou nem sei, sei lá onde ele está estou aqui matando o monstro com a outra conta ah a coisa nem é ser Yoda tu não botou a falange feia aqui não, nego dá uma olhadinha aí, mano tu não botou não, velho tu pode ter colocado a falange feia que só não usou a falange certa tu botou que falange aí para sair a importância da falange feia é porque se não saem as tropas vão bater na infantaria ou, desculpa saem as tropas não sei espera espera o capitão bater para ver tem o capitão e tem o stonard ali, ó provavelmente acho que a gente consegue limpar já a falange de arco só não sei se vai limpar até quatro, né ou, desculpa a cavalaria é porque eu botava o capitão Tuga botou um botou um trabuco só pode, mano só vai bater sem medo para te colocar o trabuco olha lá baixou muito, ó 4M não, você não está entendendo você provavelmente não colocou alguma coisa porque está vendo aí a diferença você colocou as tropas você colocou as outras tropas ué 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 baixou pra caralho véi o que é isso eu sei, mãe não precisava essa brutalidade bate de inf inf pode abrir inf acabou o arco a cave já está já está no finalzinho já pode bater de inf já pode bater com o líder já calma aí que eu estou logando para mandar 10k meu Deus do céu arrombaram o cara ali isso aqui não vai para o youtube não vai para o vídeo está maluco meu Deus do céu mitsu dormiu estou esperando abrir o rally para você ganhar por que você é louco a sda só que a sda não abriu ainda se a gente não bater logo os caras são nojentos nossa senhora ele curou a sda a gente ele curou ele curou curou não curou não não curou o pessoal do chat é mais perdido eu nem olho mais o chat porque isso aí só por Deus o pessoal larga assim tipo curou sabe é a pergunta mas não bota é não deve estar na rua no vizinho ele clicou no Yoda ele curou de 500 e pouco para um B300 é pensa no enfermaria né porra não pô é isso que eu estou falando o pessoal aqui estava fumando uma pedra mas é aquela pesada 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 você não pode ficar olhando senão você se atrapalha e o último 35 foi para um B380 o castelo voltou da arena quanto tempo aí Yoda 1 e 10 eu até ia né mas não é vai gerar intermite de matar os monstros lá o Yoda vai bater agora 500 e pouco queimou queimou não queimar queima o Yoda queima mesmo po o Yoda queima queima po oxe esse aí queima de um jeito vai negar não vai negar tá gravado não tá galera o Yoda queima ou não queima queima nada rapaz aí o pessoal da live grita torra caiu quase 30 o que que tem lá ainda tem 19M se duvidar se duvidar o que o outro cara abriu o Yoda a gente vai bater só tem fominha ah é aquela coisa né depois queimou todo mundo ai ai nem falo não sobra nem espaço pra mim não vai zerar não falta 19 vai cair um 7M de tropa a gente poderia ter batido de cave talvez ué mano tá baixando um pouquinho tá pegando a gente vai bater em arco lá velho provavelmente a gente é o que vai dar mais porrada não calma que o fênis vai bater relax não a gente vai bater depois da gente é não o vídeo falando que a gente vai dar mais porrada mas o fênis vai bater 21 21 eu não sei quanto com o mito tem de infel quem que abriu o mito que abriu aqui do lado do o arloy ele tá com ele ele tá com o timer mandei ele soltar esse timer pelo amor deus já expulso da guild o timer já soltou já já expulso até da guild ué botaram o trabucco mano botaram o trabucco essa porra velho qual que é a ideia ó vai bater também o 12 ali 2012 tá vendo bateu nossa abaixou muito agora e muito poder destruído isso que é maravilhoso vou esperar bater ali primeiro ué pra salvar na cabeçada será o ferri vai bater agora o ferri tapetando o ferri tapetou ai mano acabou rapaz 70M mais 6M não tem mais nada aí não olha o jornal nossa senhora ih rapaz sondei o cara errado pegou o líder não vou ver aqui agora você que me sondeu foi foi já abre já abre aí tava 4383 caiu 483 não não pegou o líder não o mito já abriu aqui ó tem 4M lá ainda eu não vou na cabeçada mas nem fudendo tem um M de T2 atirador e um M de T2 é pô tá bem misto ainda a esperança de um milagre sobrar alguma coisa pro outro ali bater é o mito só deve tá com certeza ocupado galera não tem nem condições 90% das tropas o cara vai pegar o líder ficou um M ainda como é que ficou um M lá um M de? de atirador não foi só atirador não ah foi meio meio 500k de atirador e 500k de atirador deixa alguém bater no solo ali já bateu 2 pessoas e aí se der tempo eu pego se não der tempo também eu tô nem aí que eu não vou segurar se não pergunte como é que o Stoney o Stoney o Stoney já pegou 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 bateram no bateram na Iru o Fnatico Iru ah eu falei rapaz ali ó ai galera aqui ó aqui ó ele fumaçando com o líder velho segue hein ai mano é por isso que eu falo tem cuidado gente pelo amor de Deus não é que deu prejuízo nela não eu falo a prejuízo preso é a prejuízo ali vamos nem a pau que eu vou ficar atacando aí com essa murruca aí não inclusive eu fui olhar eu falei ainda assim eu falei véi vai dar ruim atacar solo ai depois eu olhei ao redor só tem castelo nosso então se a gente clicar errado clica no castelo nosso mas a galera que é o da BRX da COE da CMZ vai dar ruim se atacar pô e deu né e deu e muito ruim a primeira coalizão não tem nada né de relatório mas já tava com 21M quando a gente sondou a segunda e aí pessoal vocês tão entendendo agora quem que é quem que é o que né quem é que tá botando pra fudendo é aí você tá falando assim tá entendendo agora dá ruim aqui ó 31M de tropas inclusive esse cara aqui tava corretamente véi totalmente correto deixa eu mandar o relatório dele que eu não tenho deixa eu mandar uma foto aqui pro Matheus é 31 milhões de tropas o cara tinha ele tem totalmente correto as tropas 8M de cada T2 1M tanto de cada T4 só que a questão é quer ficar segurando energia pra que né e ainda assim com certeza sem talento porque a pancada que deram ali com certeza tava sem talento bateu o primeiro agrupamento eu não entrei o segundo eu entrei ali deu Red o terceiro dos nossos deu um Red gigantesco aqui né que eu vou mostrar o replay pra vocês já tinha sobrado pouca pouca tropa assim na verdade tinha zerado cavalaria né então a gente pegou só a tropa realmente contrária o que é bom pra gente e a gente não toma muito dano mesmo assim voltou pouca tropa até o que é que é que é que é que é que é o dele? viu a treta lá depois ele achando que era a gente que tava fazendo spam ah pois é os caras tavam fazendo spam e a gente também aquele chato eu falei com ele a gente também tava tavam fazendo isso com a gente eu não entendi de porquê aquele spam velho é porque galera mais cedo tava um spam gigantesco de eles tão tentando fazer a gente tretar com eles certeza com a SDA? eles pôr lá spam aqui é porque o nome do fê é nós viemos porém em casa deles a SDA não é aliada não ela só bate junto aí porque o Fê Henrique é aqui isso eu sei eu sei isso no momento em que igual ontem no momento em que o cara perde o escudo ali acho que foi da BRX ou foi da COI ontem tava sem escudo o pessoal foi lá o Fê Henrique foi lá e foi bater é aqui o pô rapaz ainda sobrou quanto lá? um milhão seiscentos e um milhão seiscentos total no último rally complicado viu?